No Vale do Jequitinhonha, um idoso de 73 anos, ele foi morto a tiros, olha só, dentro de casa. E os criminosos fugiram. Fugiram após o crime, né? O caso foi registrado em Araçuaí. E a polícia suspeita de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Tá vendo aí, Fantoni? Outro caso, né? Exatamente, é o que eu tenho dito. E nós vamos relembrar aqui esse caso de Araçuaí. O Antônio Lopes de Oliveira, de 73 anos, foi assassinado dentro de casa, num beco, que dá acesso à rua Gentil de Castro, no centro de Araçuaí. E a informação é de que alguém ou pessoas chegaram até a casa do idoso, arrombaram a porta, e ele foi executado a tiros, em seguida as pessoas fugiram. A identificação ficou prejudicada porque o beco é muito escuro. E era de madrugada, então as pessoas não foram identificadas ainda. Mas eu tenho certeza, Nicoméas, que daqui a pouco o Curió vai cantar, diz que denuncia um 8-1. A sua informação é importante. A sua identidade, não. Ajude a polícia, a delegacia lá do Torceiro Roldão, vai conseguir as informações. Também a equipe lá do 70º Batalhão, vai conseguir as informações a respeito de quem e por quê. Esse cidadão, infelizmente, tinha alguns registros policiais, mas no momento ele não estava devendo nada. E a polícia suspeita, então, de um acerto de contas, ou talvez um crime ligado ao tráfico de drogas. O importante é que as pessoas contribuam para a elucidação desse caso. E é o que eu falei, Nicoméas. Preste bem atenção. Só no Jornal de hoje nós vamos citar dois casos. De casas arrombadas e pessoas assassinadas quando dormiam. Nicoméas? Aí fica difícil, né, Fantônio? A pessoa está dentro de casa, né? A polícia suspeita aí da motivação desse crime. Mas a gente não está aqui para julgar qual foi a motivação, né? Isso é tarefa para a justiça. A gente está aqui para pensar que a pessoa está dentro de casa, o outro entra lá e executa, né? É aquele que se envolve com o trem errado. Não imagina isso, né? É paga com a própria vida. E eu vou esconder dentro de casa. Não interessa onde, né? Não interessa onde. Obrigado, viu, Fonte Olimpê.